Olá, meus amores! Bom dia! Eu sou Jamile, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática. Eu estou aqui hoje para construir junto com vocês um jogo super legal, A Torre de Ranol. Esse é um jogo matemático que explora muito o raciocínio lógico. Então, eu vou estar aqui construindo junto com vocês, com materiais simples de encontrar, fáceis e super acessíveis. E a gente, no final que a gente construir, eu vou estar falando mais um pouco sobre esse jogo, como é que a gente utiliza. E como ele vai servir aí de um passatempo maravilhoso para você que está aí em sua casinha, cantinho, em sua quarentena, tá certo? Pronto! Pronto! Eu vou começar aqui falando dos materiais que a gente vai precisar para construir a Torre de Ranol. A gente vai precisar de uma tesoura. Eu trouxe aqui canudos, mas se você não tiver em casa, pode adaptar ao seu gosto, ao seu modo. E o importante é que todos os materiais que a gente tem aqui, que eu vou utilizar, a gente pode estar adaptando e utilizando o que a gente tem em casa. Então, não se prendam muito ao material que eu vou utilizar, porque se vocês verem que dá para substituir por outros que sejam mais acessíveis, mais fáceis de encontrar, vocês substituem, tá? Pronto! Eu trouxe também aqui alguns microcores que eu vou utilizar, que eu vou precisar. Trouxe também palitos, palitos que eu vou deixar a minha torre mais sustenta, dar uma sustentabilidade maior para ela. Trouxe também régua, folha de ofício, grampeador, uma pistola de cola quente, refil para cola quente e papel emborrachado. Entendeu? E também, o que eu trouxe também foi um compasso. Um compasso que a gente vai utilizar para fazer os nossos discos, os nossos ciclos, que durante o processo eu vou estar falando mais. Eu estou sempre voltando nesse assunto. E também um lápis, ok? Agora eu vou botar meus materiais aqui do lado, para a gente começar a fazer. Ok? Então, fiquem comigo, não desliguem, que a feira de graduação ainda tem muito que oferecer a vocês, tá? Bom, eu vou começar aqui utilizando o compasso, o compasso, a régua e o papel de ofício. Eu vou pegar uma folha de papel de ofício e vou construir sete círculos. Sete círculos de raio 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e por fim 4. Eu vou fazer com o compasso, que é um trabalho mais simples. Eu costumo medir, medindo a própria régua mesmo, para ficar mais fácil. Eu vou chegar um pouquinho para frente para mostrar para vocês como é que eu faço. Bom, eu vou aqui, meço um centímetro na régua, marco no compasso, pego minha medida e passo aqui para o transferidor. Ok? Então, eu vou fazer meu primeiro círculo, meu círculo de raio 1. Ok? Pronto, já fiz meu círculo aqui. Está aqui meu círculo. Não sei se dá para vocês verem, mas está aqui. Ok? Eu vou fazer o mesmo processo para construir círculos de raio 1,5, 2, 3,5 e assim por diante, tá? Então, fique comigo, não me abandonem, que eu estarei aqui fazendo isso. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui para eu ter meus moldes para fazer no papel emborrachado. Eu estou terminando já, vou fazer o círculo de raio 4. Pronto. Eu já gosto de usar compasso, acho que é uma ferramenta super simples de usar assim. E a perfeição. Agora eu vou chegar aqui um pouco mais perto para mostrar para vocês como ficou os moldes. Espero que dê para ver um pouquinho. Bem. Pronto. Agora eu vou pegar minha tesourinha, que eu faço lá no início, e vou recortar. Vou recortar porque eu preciso de moldes para utilizar. Pronto, pessoal. Moldes construídos, recortados, do direitinho aqui, para vocês verem. Moldes recortados, todos os sete moldes recortados. Agora eu vou pegar um papel emborrachado. Para agilizar o processo, eu vou grampear aqui, porque eu vou precisar de dois círculos. Dois discos, dois círculos. Então, eu vou grampear para eu poder cortar só uma vez. E aqui ficar da gente vendo que é o quê? Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o molde e vou estar decalcando com a círula do lápis. Pronto. Já decalquei aqui todos. E agora eu vou pegar minha tesourinha novamente e vou recortar. Dois discos. A utilização dos discos, do material, fica a critério de vocês, viu? Toda a nossa sugestão aqui de utilizar esse material. Mas se vocês preferirem, podem utilizar papelão, um papel aí mais lígido. O importante é que tenha uma rigidez maior, para que vocês, na hora que estiverem jogando, praticando, facilite o processo. Pronto. Agora, eu vou ligar aqui minha pistolinha de coloquinha. Esperar ela esquentar um pouquinho, para colar esses discos, para deixá-los mais rígidos e unir os dois. Ok? Então, faço. Vou recortar novamente. Vou fazer minha base. Gente, se vocês preferirem, vocês podem estar utilizando outros materiais para forrar, para melhorar a estética. Isso daí vai muito de cada um. Mas o importante é que você tenha a sua base e ela esteja lá à sua disposição. Então, continuem aqui comigo. Prontinho, gente. Já recortei aqui a minha base. Deixa eu medir aqui, para ver quantos centímetros mais ou menos ela tem. Ela tem 28 centímetros, tá? Então, recortei aqui minha base. E agora, eu vou utilizar um EVA. Mas esse aqui fica a preferência de vocês, como eu falei. Para deixar ela mais bonitinha, mais apresentada. Então, eu vou estar aqui utilizando o EVA. Mas fiquem à disposição de vocês. Se vocês não quiserem utilizar, não precisa. É importante que tenha a base. Vou utilizar aqui minha pistolinha de cola quente. Que ela já esquentou. Para estar fazendo essa colagem. Já cobri. Aqui está a minha base. A base da nossa torre. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar... Vou colar todos esses disquinhos aqui, que eu fiz iguaizinhos. Para eles ficarem mais, aderirem a uma certa consistência. Porque eles estão muito... Cada material... Para a nossa função, eu preciso que eles estejam um pouquinho mais rígidos. Ok? Aqui. Primeiro, já colado. Prontinho. Aí, ó. Todos os discos já foram colados. E eles ficaram assim, ó. Mais consistente. Bem bonitinhos. E agora, a gente vai utilizar os camudos e os paredes. Ok? Bom. Para cada camudo, a gente vai utilizar três camudos. Três camudos é o suficiente e nove paredes. Como esse camudo meu aqui, ele é mais grossinho, eu vou optar por estar colocando três palitinhas desse dentro desse camudo, para deixar ele um pouco mais rígido, ok? Eu vou cortar, porque ele é daquele dobrável, tá vendo? Essa partinha aqui. Eu vou deixar ele com pontos, eu vou medir aqui para ver quantos centímetros mais ou menos ele vai ter. Ele tem... Ele tem aqui praticamente quase uns 15 centímetros de altura. Então, vamos continuar o processo. Vou estar colocando os palitos aqui dentro. E a sobra, eu vou recortar, eu vou tirar. Deixa eu desligar aqui. A pistola para não estar... Bota no fogo e tudo, né? Ok? Bem firme, por causa dos palitos. Agora, como eu falei para vocês, eu vou medir, porque eu preciso que três círculos caibam aqui. Pronto, gente. Então, a gente vai fazer, repetir o processo e a gente vai ficar com esses três aqui. Então, agora vamos introduzir. Eu vou utilizar a própria tesoura para estar fazendo os meus furos, para poder estar introduzindo. Tenho muito cuidado nessa parte, para vocês não se machucarem, tá certo? O importante é que essa parte aqui fique bem fixa, tá vendo? Não ficou? Primeira. Primeira acha. Eu vou utilizar um pouquinho de cola quente para deixar fixo para esse material que ele não está... Essa acha aqui não vem a cair, a derrubar, entendeu? E eu vou dar esse espaço aqui para poder construir. Então, vai ser mais ou menos aqui. Marquei aqui. Botei meu disco aqui para separar a distância e o próximo eu vou furar aqui para ir. Porque eu sei que vai ter como ele passear. Novamente, creio e vou introduzir o meu canto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto